Novembro, seu Povo News, primeira edição no ar ao vivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. De volta aqui ao comando do nosso programa após alguns dias de folga e trazendo até você, levando até você, muita informação, muita análise. São exatamente oito horas e quatro minutinhos. Eu sou Italo Coriolano, peço aí pra você já deixar o seu like, a sua curtida, participar da nossa enquete, que é sobre o assunto principal do programa de hoje, o plano golpista e homicida contra o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Já já a gente vai trazer todos os detalhes, o que se sabe, quais são as lacunas em relação a essa investigação e também todas as reações. Mas antes disso, uma notícia urgente de última hora. A Rússia disparou pela primeira vez na história um míssil intercontinental desenhado para uso em guerra nuclear em um ataque contra a Ucrânia. Ele carregava seis ogivas convencionais e atingiu a cidade de Dnipro, na madrugada desta quinta-feira, dia 21. A acusação da Força Aérea Ucraniana foi confirmada por analistas consultados pela reportagem do jornal Folha de São Paulo, a partir de imagens georreferenciadas de redes sociais. A ação representa uma dramática sinalização simbólica na guerra que vive um perigoso momento de escalada, uma gravidade nunca vista desde o início desse conflito. que vive um perigoso momento.